Vai, 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 vai O nosso ritmo é esse aqui ó Foda-se o amor e viva a putaria Foda-se o amor, foda-se o amor Foda-se o amor e viva a putaria É cachorrada de loiga, é cachorrada de diá Foda-se o amor e viva a putaria E viva a putaria, viva a putaria Foda-se o amor e viva a putaria Eu bem que tentei te dar meu amor, mas você não quis valorizar Agora que eu parte pra outra tu fica dizendo que quer voltar Volta pra mim, volta pra mim Toma vergonha na cara, põe a mão na consciência Quem não dá assistência, abre concorrência Quem não dá assistência Mas vacilou, afilandou Como já diz o ditado, figurinha repetida Não completa algo, tô curtindo a minha vida Tô pegando várias por dia O nosso ritmo é esse aqui ó Foda-se o amor e viva a putaria Foda-se o amor e viva a putaria É cachorrada de noite, é cachorrada de diá Foda-se o amor e viva a putaria E viva a putaria, viva a putaria Foda-se o amor e viva a putaria Eu bem que tentei te dar meu amor, mas você não quis valorizar Agora que eu parte pra outra tu fica dizendo que quer voltar Volta pra mim, volta pra mim Toma vergonha na cara, põe a mão na consciência Quem não dá assistência, abre concorrência Quem não dá assistência Mas vacilou, afilandou Como já diz o ditado, figurinha repetida Não completa algo, tô curtindo a minha vida Tô pegando várias por dia O nosso ritmo é esse aqui ó Foda-se o amor e viva a putaria Foda-se o amor e viva a putaria Foda-se o amor Foda-se Ei, 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 ei